. Bruna Marquezine, no ar na novela Deus salve o rei, tem causado dor de cabeça para a Globo. . E o motivo? A namorada de Neymar tem chegado atrasada, para gravar o folhetim das sete, estressando a equipe do canal, que tem que ficar esperando ela chegar. De acordo com informações do jornal Extra, a famosa foi repreendida, algumas vezes por conta dessa atitude. . Para piorar a situação, no último dia de Neymar no Brasil, a beudade chegou de helicóptero na TV, cinco horas após o horário combinado para gravar uma cena. . Mais esposo de Luiz Fernando Guimarães, mostra momento de descontração com o ator em sítio, e se declara vale lembrar que recentemente, Bruna se queixou de fortes dores no ouvido, e acabou faltando a outra gravação, o que obrigou a produção da novela a contratar uma dublê. . A assessoria de Marquezine, entrou em contato com a publicação e negou o tudo. Houve algumas vezes, em que Bruna teve pequenos atrasos, e que nunca, em nenhuma delas, prejudicou o cronograma das gravações. . Bruna Marquezine e Neymar curtiram os últimos momentos juntos antes de um jogador se apresentar à seleção brasileira, nesta última segunda, 21. . Após esse ER fotografado passeando por um shopping do Rio de Janeiro, o casal prestigiou o evento Tardizinha, e curtiu o show D.E.T.H.I.A.G.U.I.N.H.O. na Lagoa, zona sul da cidade. . No entanto, o que chamou a atenção, mesmo foi o fato de Bruna Marquezine TR mandado retirar mulheres avanças de área VIP do camarote que eles estavam, segundo o jornal O Dia. . Mas o que seriam mulheres avanças? Na visão de Bruna, mulheres que estão sem companhias masculinas. . Antes de Bruna chegar, todas as moças solteiras e desacompanhadas, foram retiradas do camarote e levadas para a área comum do Sol. . . Quando o casal chegou no local, não tinha mais nenhuma presente. Coladinhos, eles curtiram o show. . 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